Olhando para mim, olhar inteiro o mundo, falo bem baixinho e completo, passando a mão no seu cabelo Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Este cantor enganou até João Gomes e eu vou te provar, inclusive João Gomes até comentou sobre essa situação, vem a entender Mas esse meu dia ao conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, nesse meu dia ao vídeo eu gostaria de deixar uma coisa clara aqui para vocês, que eu estou postando vídeos aqui com bem menos frequência É porque o YouTube não está entregando meses e está dando uma desmotivada muito grande Então a galera que me acompanha lá no Instagram sabe muito bem que sempre eu estou comentando sobre isso E hoje praticamente os vídeos que eu posto são mais lá no Quai e no TikTok também no Instagram O YouTube eu posto mais em respeito a vocês que me acompanham aqui constantemente, algumas pessoas que todos os vídeos estão aqui comentando Mas deixe aqui embaixo nos comentários se o YouTube está entregando as notificações dos meus vídeos para você Pois o seu comentário é muito importante e assim vai fazer com que eu volte a trazer vídeos com mais frequência aqui para o canal, beleza? Como falei para vocês anteriormente, este cantor enganou até João Gomes O nome dele é Samuel Medeiros Cara, a voz dele é idêntica e você não vai acreditar Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês João Gomes cantando, vejam só Olha aí rapaziada, essa é a voz de João Gomes Agora vejam Samuel cantando, para vocês terem noção de como a voz dele parece muito com a voz de João Gomes Se liga aqui ó Cara, na minha humilde opinião parece demais Não só na questão da voz do timbre, mas também na questão da aparência física Eu acho que o rosto dele nos lembra muito o rosto de João Gomes Mas enfim rapaziada, vou deixar para vocês na sequência ele cantando e João Gomes deixando o comentário para vocês terem mais noção Vejam Se liga Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim, olhar inteiro Falo bem baixinho e incompleto Passando a mão no seu cabelo Esqueço de ficar por inteiro Olha o fã Segura na tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você amor Com você amor Até a eternidade Fala dos amores Aqui quem fala é Samuel Medeiros Ayrson Beck Rooks Diretamente em Barra do Código Maranhão Essa aqui é do João Gomes Do Raqueiro Do Espinheiro Então tá aqui Segura E hoje eu sou O seu namorado Meu amor Vem Fica do meu lado Tava te esperando Aqui Pra te dar amor Perfume bom Que Você passa o linda Só pra mim Vim Te convidar Pra ser feliz Me diz Que se Caiu Vou Do que? Foi Deus quem desenhou O teu sorriso O teu sorriso Chama o meu Eu sou muito mais feliz Que a gente Pois é rapaziada Da minha humilde opinião Eu que acompanho a carreira de João Gomes Desde quando ele começou Acredito que você também acompanha Eu achei que a voz dele parece muito com a voz de João E você Na sua humilde opinião Você achou que a voz dele parece com a voz de João Gomes Ou não parece? Deixa aqui embaixo nos comentários Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essa informação pra vocês E fala sobre esse cantor Que a voz dele parece com a de João Gomes Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Você não assistiu até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau